Começamos o dia com uma triste notícia. Morre aos 63 anos a grande atriz Cláudia Gimenez. Ela faleceu no dia 20 de agosto de 2022 pela manhã no Rio de Janeiro. Seus papéis conhecidos foram principais como a dona Cacilda da Escolinha do Professor Raimundo. Estava internada no Hospital Samaritano no bairro Botafogo na zona sul do Rio de Janeiro. Exatamente nesse momento dessa nota não há laudo sobre a verdadeira causa da morte. Mas ela estava enfrentando sérios problemas de saúde e na década de 1980 descobriu um tumor maligno no mediastino bem localizado atrás de seu coração. Conseguiu ficar boa mas sofreu lesões nos tecidos do coração e depois disso instalou cinco pontes de safena. Instalou em 2014 um marcapazo. Na década de 1990 consagrou papéis como a Cacilda da Escolinha do Professor Raimundo e a Edileuza no Sai de Baixo. Ainda não se sabe horário e nem lugar do velório e sepultamento e se vai ser restrito ou aberto. Mais uma grande pessoa que se vai. Obrigada por tudo Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez.